Olha quem chegou para fazer companhia, o nosso Albafka, sim, o Cardia já está aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a gameplay dele, as minhas primeiras impressões de algumas lutas que eu já fiz, tá? E aí depois eu comento o que vocês acham para a gente depois trazer um novo vídeo, dando um feedback melhor para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nandisank's Awakening, porque dessa vez nós vamos brincar um pouquinho de Cardia, isso mesmo, ele... Cara, o design dele ficou estiloso aqui, mas eu gostava mais daquele visual que quando lançou o concurso dos 12 Gold do The Lost Canvas, eu gostava mais daquele cara psicopata, quem não está psicopata está muito sorridente para mim, mas enfim, está estiloso, está estiloso, o design do personagem aqui também. Está ok, tem um escudão aqui, eu gostei desse escudão dele na lateral, mas beleza, saiu diferente do Milo, né, pelo menos, e vou apresentar agora para vocês algumas replays, vou comentar e depois faço alguma luta aí. O Card, ele não sofreu alterações aparentemente do servidor de teste, então esse vídeo aqui eu gostaria de apresentar para vocês, ele ativando as duas passivas e alguém quebrando a passiva dele. Aqui eu estou com a build dourada, o nosso inimigo está com a build vermelha, beleza? Vou colocar vezes 3 aqui para acelerar mais, a gente tem mais gameplays em menor tempo, tá? Mas qualquer coisa vocês voltam aí para avaliarem melhor. O Aldebo Divino já encheu quase toda a barra aqui, ó, do nosso Cardia e do ataque em área e já encheu. Simples assim. A minha Atena já enche também boa parte, né, Atena, então vai ser essa galera que dá ataque em área, é top. Para encher a barra dele, né, para sua build. Vocês vão reparar aqui que como eu estou com a build dourada, que é de DPS de alvo único, o Whip nos vai incomodar bastante aqui, tá? Então eu ativei aí com o Cambus, né, para dar o meu ataque. Lembrando que o ataque 2 dele, ele dá o ataque em área e coloca o veneno em todo mundo e mais um no alvo que você selecionar. É um ataque em área. Aqui está dando ataque... Olha só o que eu fiz. Não, não é agora não. Beleza, deixa eu passar aqui para a rodada 3. Ok, eu dei duplo turno para o Cardia, que como ele aumentou 200 de Speed, né, Então, olha lá, ele ativou a passiva dele, vai ficar dando um ataque em área, é muito forte isso. Eu tentei dar ataque nele para ver se ele falecesse, ele fica imortal, né, ele fica em campo. Mas olha o que aconteceu, Atena consegue executá-lo. Isso mesmo. E também, quando ele tiver essa passiva de dano infinitos ataques, que é até 5, dá para controlá-lo também com congelamento. Eu consegui congelá-lo, por exemplo, né. Então, seria isso daí, um pouquinho do Cardia, tá. A build dourada lá, ó. Deu ataque, mas o dano não foi grande coisa. Tem a Persephone para incomodar. Eu dei meu ataque final. Bateu ali 90 mil. Achei bem pouco. Eu acho que a build dourada pode sofrer algum bust, né. Eu não sei não, não sei não. Nessa nova gameplay, eu vou mostrar para vocês agora o dano da build dourada, tá. Que eu fiz o combinho aqui. Lembrando que como ele aumenta a sua velocidade, independente da build dourada ou não, a menos você tem zero de ataque cósmico, você tem que ficar ligado nisso. Eu deixei a speed aqui da minha aluna, por exemplo. Ele tem aqui a velocidade de 500. Eu deixei a minha aluna com 702. Para que ele fique com a velocidade máxima e eu conseguir dar duplo turno. Então, vai ter alteração na fila, né. A fila, onde o card começa, não vai ser onde ele vai terminar, tá. Com a build dourada ou se você tem atacante cósmico. Já ataquei em área, beleza. Vou atacar aqui o nosso Tanasus. Para que ele fique com mais veneno. Já que a build dourada, ele atacando o alvo, ele vai aumentar 40% do dano naquele alvo. Mais o bônus de speed que ele tem a mais, né. Bastante dano, já ativei aí minha build dourada. Deixa eu colocar aqui. O dano, eu não sei. 82 e 97 mil. Vocês podem comparar com outros atacantes aí. Nos duelos sagrados. Beleza, mas não achei grandes coisas. Não, achei razoável, razoável. Me lembrou, sei lá, talvez a exclamação de Atena. O Milo da exclamação de Atena. Vai ser mais ou menos isso. Só que o Mono Hit, né. Aí há o Hypnus aqui que incomodou. Olha lá. O Hypnus desviando meus ataques, né. Já tem o menos agora, 70 mil. E aí finalizei ele ali. Aí ele continuou ali no meu Albafka. Olha, no meu Albafka, no meu Cardia. Congelei. E ali, ó. Vou acertar o Orfeu agora. O Orfeu tá com a vida quase cheia. E eu vou conseguir dar kill no Orfeu, ó. 84 mil. Na verdade, não deu kill, não, né. É a Atena que deu kill. Então, isso aí é um pouquinho da build dourada, tá, galera. É uma build focada em alvo único. Então, se você ver que o inimigo tá com alguns... Tá com um time de debuff. Você tá querendo usar o Cardia. Você pode mudar pra build dourada. Aqui ele vai dar ataque final, mas infelizmente vai ser... Ah, não. O meu tá com... Dente de dragão, né. Ah, não. Também tem isso, né. O meu não causou muito dano também, porque ele tá de dente de dragão, né. Então, aí, ó. Ele poderá ter um dano ainda mais. Se a gente aumentasse, por exemplo, sei lá. 30% daquele dano. Com certeza ele daria kill ali. Pelo menos no Orfeu era garantido, né. Ele arrancou uns 70% da vida do Orfeu. Então, ali era garantido. Então, acabou aqui o Cardia. Vamos pra próxima luta. E nessa última replay aqui, eu testei na build vermelha. Porém, o nosso inimigo, ele tem a build de sangramento que eu não tenho aqui no servidor chinês, né. Eu testei ele na... Tentando, né, dar os ataques de sangramento. Eu não achei legal. Que era a primeira replay, inclusive, o cara tava tentando fazer. Então, aqui vou aumentar bastante o... Os meus venenos no inimigo, né. Aqui o Aldeba divino, Shiryu divino, Hypnos. Vai adiantar demais a barra vermelha, por exemplo. O Tanatsu não vai adiantar tanto, por causa que o ataque que eu vi, né. Pelo menos no servidor de teste, dano real não conta pra ele, tá. Olha lá. O nosso inimigo, ele tá com a build vermelha, mas ele vai custar. Vai custar ativar. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de você ativar isso aí também. Pelo que parece, quando ataca shield, não enche a barra dele. Isso aí é um problema. Shiryu é um ótimo counter dele nesse sentido, né. Dependendo aí da situação. Olha lá, tá vendo, ó. Não tá enchendo a barra dele. Ele tá atacando, mas como não tá causando dano, né. Ele tá indo pro Shiryu, que tá com shield. Aí, enfim, aí ele mudou o alvo, né. Agora começou a encher a barra. Ele atacou, bufou ali o card. Já caiu o... O bato que ele causa um sopro de dano, então não encheu ele. Então ele fica com a rodada 2 sem ativar, né. Ele tá de desacelerador. Pra build de sangramento é interessante, né. Dá pra colocar o fundo sangue pra aumentar ainda mais o dano dele, né. Ainda não está claro que o veneno, o tanto de dano que aumenta. O veneno dele que você pode utilizar. Agora que ele ativou, né, a passiva vermelha dele, né. Do inimigo. Então foi muito lento aqui o card do nosso inimigo. E eu tô na rodada 2. Coloquei dois sangramentos em todo mundo. E vou pra rodada 3. Vou colocar dois sangramentos em todo mundo. Somente na rodada 4. Então eu iria colocar sangramento vezes 5, né. Então tem esse problema aí do card. Que já poderia, por exemplo, rebentar o inimigo. E não dá pra arrebentar tanto assim, né. Olha só o tanto que já tô tomando de dano. Mas obviamente vai dar o reforço com o Shura, né. Com o Doku. Não precisa tanto do Albafka nesse quesito. Se o inimigo baniu o Albafka, por exemplo. Aí já faleceu aqui o nosso card, se não me engano. Ah, ainda faleceu não. Vai falecer agora, eu acho. Vamos ver se ele vai ativar agora. Eu achei esse ataque, essa passiva do vermelho muito roubada, velho. Tá muito roubada mesmo. Se ela tiver nível 5... Cara, talvez vale... Tá, level 4 ele vai dar 4 ataques, né. Mas level 5 vai ser show. Ele tava recuperando vida, né. No servidor de teste, será que eu trouxe o react pra vocês? Ele recupera por causa do roubo de vida que ele tem. Mas aqui ele fica imortal, tá. Ele tá recuperando por causa do sangramento. Aí, né, o meu Shiryu não tankou, coitado. O Shiryu tomou pra caramba aqui. O Shiryu tá curando mais que Saori, velho. O Shiryu do inimigo não deixa a vida da galera diminuir. E aí, foi uma condição de vitória dele aí, né. Ó, beleza. Vamos ver aqui. O que que ele vai ativar, se eu não me engano, ó. A passiva dele. Beleza, faleceu. Aí ele ativou a passiva que já dá até 5 ataques, se tiver no level 5, né. Acho que o 4, ó. O Shiryu tá batendo nele, mas ele não falece. Mas ele pode ser controlado, ele pode ser executado, talvez ele pode ser exilado com Ayakus e tal. Então, esses tipos de controle vai funcionar contra ele. Aí, isso aí é muito forte. Pode ser uma condição de vitória. Mas, em formação sem ser de sangramento, eu não sei se ele vai brilhar tanto assim, tá. Eu não tenho todos os personagens aqui, né, do servidor chinês, então. E tem aquele lance aqui também de ser duelo sagrado. Então, o dano é um pouco diferente e tal. Mas ele ativa várias vezes, olha só. Ah, não. E o Shura conseguiu executar ele, ó. Vocês vão ver que o Shura vai conseguir executar ele. O Shiryu não executa. Mas o Shura, magicamente, conseguiu executar ele. Talvez, ele fique considerado como o benção dessa Ori, né. A vitória abençoada. E aí, a exclamação de Atena também pode finalizar ele nesse estado aí de não querer falecer, né. Então, agora vamos para uma gameplay. Então, aproveita esse momento aí para deixar o moral com seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Beleza, o cara colocou o escorpião errado aqui, né, infelizmente. É, vamos ver o que eu vou conseguir causar com esse agramento aqui. O inimigo, cara. Não, ele tem Yoga Divino, foda. Ah, vamos ver aqui, ó. Vou aumentar a speed, tá, do meu card. Olha só, ele alterou a fila. Passei do Yoga Divino dele. Vou te colocar... Deixa eu esconder aqui, então, o meu Shiryu. Quer dizer, a Sauri dele vai jogar, né. Ah, não, mas ele vai jogar depois, então, enfim. Deu certo aqui. Deixa eu dar dois cards aqui, então. Vamos aqui no Milo, que o Milo toma mais dano. Sei lá, ele causou muito dano agora, hein. Ah, o cara é bem noob, né, ele congelou. Vamos deixar aqui o Shiryu de boas. Vamos ver, eu coloquei no Sauri, né, mas ele vai focar o Shiryu, infelizmente. Ah, eu já ativei, tá vendo, com os ataques passivos aí do Shiryu. Então, vou comentando um pouquinho do que eu achei do Card. O Card, eu achei ele um personagem legal. Eu acho que ele não vai ser melhor do que o Shiryu, tá. Galera, provavelmente, vai jogar muito com o Shiryu. O Card, ele é um personagem que vai depender aí da vibe de times e tal. Mas é um personagem singular, né. Então, dá mais graça jogar com ele, montar mais time com ele. Mas pra quem quer jogar um PVP mais competitivo, Com certeza, o nosso amigo Shiryu, ele vai ser melhor. Mas eu vou trazer mais informações pra vocês, posteriormente. Sobre o que eu acho mais interessante e tal. Todos pro Shiryu, deixa eu atacar aqui. A galera tá recebendo duplo turno aqui, ó. Tá flopando no Shiryu, no Card, quer dizer, né. Isso aí é um problema também, né. Porque eles ficam cancelando o sugramento muito rápido. E o veneno também tem duração de duas rodadas. Mas vamos ver, vamos ver até onde que isso vai dar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Então, como vocês puderam ver, aquele último golpe dele é muito forte, velho. Eu pensei que eu ia perder e ele conseguiu dar uma virada aqui absurda na nossa gameplay. Então é isso, esse aí é um pouquinho do Card, né. Vocês puderam ver que dá pra ele brilhar um pouquinho na build. Só que fica muito lento se você usar a build do sangramento dele lá vermelho sem a compra de sangramento. Mas dá pra brilhar, dá pra brilhar, né, galera. E aí, o que vocês acharam do Card? Vocês gostaram ou não? Você é mais teen Sukiyo ou não? E comentei também alguma dica que você viu nessas gameplays. Você achou ele interessante? O porquê? Você não gostou dele? O porquê? E quais são os pontos positivos e negativos que você conseguiu identificar no Card de escorpião, beleza? Então é um personagem aí com um estilo bem singular. Por isso estou hypado em jogar com ele, beleza? Para mais vídeos que vocês estão ligados, vou deixar o do Sukiyo e o do upskill dele, tá? Mitando no Duares Galatas, o Sukiyo upskill e Card upskill nos cards. E referente ao evento do Venso do Renascimento, eu postei lá no NenLives, vou deixar comentário fixado, eu dropando dois cosmos lá no evento de cosmos do Global, beleza? Então se você não viu esse vídeo, gostaria de ver como que tá lá o drop rate, como que tá sendo criado os cosmos, são flopados ou não. Pelo menos vai ter eu lá como referência se tá legal ou não, beleza? Comentário fixado. Vou ficando por aqui, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho